Música Alô rapaziada, boa tarde, vai começar o jogo Começa o jogo, começa o espetáculo, fala aí Ju, que ontem Eu tô feliz da vida com o meu time, o Santos jogou muita bola Amassou o Corinthians, mas não teve como, acabou saindo nos pênaltis De pênalti não é fácil O Mirassol também foi eliminado pelo troféu do interior Mas não apaga o bom trabalho que está sendo feito no clube, viu? Parabéns Hoje nós teremos um convidado muito especial que já está aqui comigo Olha só quem está aqui Faltou você ontem lá, carinha Se você tá lá, vou te contar A gente coloca mais uma bola pra dentro, tranquilo Basílio, tá tudo bem, Basílio? Boa tarde mais uma vez, obrigado pelo convite E realmente, né? O Santos precisou de mais um golzinho pra passar a frente Faltou você lá, cara, pra dar essa alegria pra gente, viu? Basílio, como é que eu digo? Já é nosso aqui da casa O Basílio sempre tá, a gente faz o convite, ele sempre está junto Aliás, você abriu aqui o SBT Esporte, né? Você foi o meu primeiro convidado aqui no SBT Esporte E hoje já faz parte da casa E isso foi um maior prazer, né? Que bom, o Serginho tá aqui também, o Serginho Vitale, tá tudo bem? O Corinthians era o roxo, tá feliz com o time ou tá meia boca depois? Feliz com a classificação, mas triste com o desempenho, né? Muito fraco o desempenho do Corinthians E o Santos realmente voou ontem Não teve jeito, mas não tinha mais o que fazer, né, Hernandes? Não tinha mais o que fazer A gente fez o que pôde, né? Fez o que pôde Fazer o que, rapaz? Bom, vamos fazer o seguinte Vamos primeiro ver aqui os melhores momentos E aí depois você que tá em casa pode mandar a sua corneta A sua sugestão, a sua pergunta pro nosso comentarista O Basílio tá aqui hoje, pro Serginho Quero saber o que você está achando do nosso programa E também manda no nosso SBT Zap O número está na tela 991-437-891 O que você achou desse jogo de ontem? Como é que foi Santos e Corinthians? De repente pode falar Olha, quer cornetar e o Santos pode, mas cuidado Porque você viu que o time jogou demais E hoje tem essa camisa linda da Escolinha do Basílio Ele vai autografar pra você, tá? E você pode participar aqui com a gente Pra levar essa camisa pra sua casa Vamos começar então vendo os melhores momentos aí De Santos e Corinthians Aliás, melhores momentos do Santos E do Corinthians teve um ou dois Nenhum Vamos lá, pode rodar O estádio do Pacaembu foi o local escolhido pelo Santos Para a partida de volta da semifinal Mando de jogo também dentro de campo Nem a chuva esfriou os ânimos do time do técnico Sampaoli Em reverter a vantagem corintiana Depois dos 2 a 1 no jogo de ida A primeira chance veio logo aos 3 minutos Na cabeçada de Alisson O Corinthians até respondeu Mas aos poucos o Santos foi dominando a partida De novo, o Alisson quase marcou de cabeça Com tantas chances santistas O duelo alvinegro ganhou um protagonista O goleiro Cássio, que estava em noite inspirada Defendeu bolas de fora da área E da pequena área Com direito a passe açucarado de Cuevo Jean Mota e Rodrigo começaram o segundo tempo Mostrando que a pressão santista iria continuar Rodrigo, de novo, passou perto de marcar neste lance Jogando contra o relógio O Peixe passou a ceder o domínio da partida Para um outro adversário O nervosismo De chance em chance O Santos não conseguia reverter o volume de jogo Em vantagem no placar Até que, quando tudo apontava Para uma classificação corintiana Veio Gustavo Henrique E incendiou o Pacaembu O gol, aos 41 do segundo tempo Levou os quase 40 mil santistas ao delírio E a decisão para os pênaltis Bozzelli desperdiçou o primeiro do Corinthians Caio Jorge, o segundo do Santos E na oitava cobrança alternada O zagueiro Henrique converteu para o timão Já Vitor Ferraz mandou a bola na trave E o Corinthians para a final do campeonato paulista A terceira seguida, sob o comando do técnico Fábio Carilli São Paulo vem numa crescente Com jogadores com bastante mobilidade Mas a gente começa a esboçar o São Paulo A partir de amanhã, a partir de quarta-feira É, vamos falar desse jogo Depois a gente fala de São Paulo e Corinthians Que agora essas duas equipes estão na final Bom, eu vou dar minha opinião aqui Basílio, só para dizer uma coisa para você Quando eu vi a escalação do Santos Quando eu vi a escalação do Santos Que chegou a escalação e eu vi Ele colocou, tirou o Jonathan, Felipe Jonathan Que é o nosso lateral esquerdo O que ele fez? Ele falou, eu vou colocar o Pituca Porque o Pituca vai descer O que eu quero é atacar, não quero defender Eu entendi a mensagem do São Paulo Ele quer atacar Ele falou, eu preciso ganhar o jogo Vou ficar me defendendo Então acho que ali ele acertou E talvez o volume de jogo tenha sido nessa mexida É verdade, com certeza O São Paulo entrou já para resolver a parada E foi um jogo muito decisivo O Santos foi para cima do Corinthians O Corinthians só se defendendo É lógico que o Corinthians tem uma marcação muito boa na defesa Porém, o Santos teve praticamente 11 chances reais de gols E o melhor em campo foi o Cássio O Cássio, para mim, foi o melhor em campo Pergou tudo, né? Mas como o Sapaolo já colocou o Pituca ali Realmente ele foi para atacar Foi para fazer os gols mesmo O que é legal é que o Pituca não guarda a posição Ele não fica na lateral esquerda Ele faz uma movimentação o tempo todo E o Santos vai fazendo uma alternância de posições E isso complicou totalmente a marcação do Corinthians Então eu acredito que ao longo do tempo E do campeonato brasileiro se desenvolvendo Eu acho que o Santos tem tudo aí para engrenar mesmo Porque o Santos tem peças pontuais Que o São Paulo consegue trabalhar Numa movimentação que impressiona E que é diferenciada, hein? Diferenciada no Brasil Num treinador que vai mostrando uma coisa diferente Uma coisa muito mais objetiva do que os outros clubes no Brasil hoje É de impressionar realmente esse desempenho do Santos Principalmente esse jogo de ontem Eu acho que o Sapaolo estava jogando tudo ali Falando, vamos para a luta e nós vamos ganhar o jogo Só não ganhou pelas boas defesas do Cássio, né, Basílio? Senão não teria ganho Agora, você chegou a disputar finais assim que você tinha Ou a decisões, esses mata-mata, batendo pênalti, não? Sim É, como é que é? Conta para a gente Eu acho que o pênalti é... Ele te dá uma condição de você ser o vilão ou o herói, né? Mas na condição de pênalti, eu acho que você muito mais é vilão do que o herói Porque o goleiro, ele está ali para defender Se ele não defendeu os cinco pênaltis e a equipe errou um Tanto fez, tanto faz Mas aquele que erra, fica marcado E eu tenho certeza que todos os atletas que perdem um pênalti Olha, fica um tempo sem dormir, hein? Eu já errei pênalti também em semifinal de Libertadores E eu sei o que é ficar uma semana, duas semanas sem dormir Então eu achava que o campeonato não poderia terminar nos pênaltis, né? Teria que terminar o melhor time, jogar pelo empate e deu Porque é muito cruel com o ataque É muito cruel com o ataque Você está falando isso ontem com o Vitor Ferraz Foi mais ou menos assim, né? O Vitor Ferraz, ele deixou a esposa e o filho na Paraíba Porque o filho brinca muito com ele E falou, não, não quero nem me cansar Eu quero concentrar, quero concentração Um dos melhores jogadores do Santos E infelizmente bateu na trave, né? Não foi nenhuma Acontece, quem está ali para bater não tem jeito Bom, nós vamos falar um pouquinho mais disso Mas essa semana Mostra essa camiseta linda aí Do Basílio, que é lá da Escolinha do Basílio Olha que legal essa camiseta Basílio, eu queria que você levantasse e viesse até aqui por gentileza Só para você autografar essa camiseta Que nós vamos entregar na próxima sexta-feira Isso Tá, deixa eu tirar o apito aqui Tudo ao vivo aqui Porque o nosso programa é ao vivo Faz uma Aí, cara, olha só Você vai ganhar uma camiseta dessa Autografada pelo meu querido amigo Basílio Que já é amigo aqui do SBT Esporte Obrigado, querido Ótimo A camisa está aqui Você pode participar Você tem que mandar uma foto criativa Com a camisa de algum clube do interior Vale do Santos, não Do São Paulo, não Do Palmeiras, não E nem do Corinthians A gente quer uma foto criativa, Basílio Para prestigiar o futebol do interior Qualquer equipe do interior Está valendo Qualquer equipe você pode mandar Leva essa bonita camiseta para a sua casa Legal? Falamos aqui do Santos Ah, e eu quero dar um toque também do Mirassol O Mirassol acabou sendo eliminado pelo Red Bull Perdeu o segundo jogo por 3x1 lá em Campinas O Red Bull abriu o placar com o Ítalo Bruno Ah, lá com o Ítalo Depois o Bruno Tubarão Ó, esse é o primeiro gol Depois o Bruno Tubarão acabou ampliando O Carlão acabou descontando para o Mirassol E o Gabriel Leite fechou o placar O Red Bull também havia ganho a primeira partida por 1x0 Então o Tigrão vai seguir a temporada disputando a Copa Paulista Os adversários e as datas serão definidas No Congresso Técnico da Federação Paulista Na próxima quinta-feira E aí quem vai fazer a final dessa competição Vai ser o Red Bull e a Ponte Preta Aliás, que bacana, né, Basílio? São dois times de Campinas, né? Não pode reclamar do gramado nem do estádio Porque os dois mandaram o campeonato paulista todo lá em Campinas É verdade O Red Bull assumiu a casa da Ponte Preta como a sua própria casa E hoje pode acontecer de ter as duas finais lá no Moisés do Clarede, né? Um estádio que eu conheço também, que eu joguei lá E não vai poder reclamar do gramado Não pode reclamar Só tem um detalhe disso tudo O Red Bull não tem torcida, né? Verdade Ponte tem Agora, será que o Red Bull não tem torcida Mas pode ganhar uma torcida do Guarani, Sérgio? Eu acho que pode Não do Guarani, quanto do Bragantino Porque o Bragantino está fechando a parceria com o Red Bull E eu acho que a partir de agora Toda a torcida de Bragança O pessoal vai começar a apoiar o Red Bull desde já nessa final Então quem sabe aí pode O pessoal de Bragança já subir ali Para tentar acompanhar esse jogo também O Red Bull começa a ter a sua torcida nessa parceria Não só com o Bragantino Mas também agora tem a torcida contra o Guarani também Que vai estar nesse jogo para acompanhar E para apoiar o Red Bull Verdade Lembrando que o Red Bull tem a melhor campanha do Campeonato Paulista No geral No geral No geral A melhor campanha do Campeonato Paulista no geral é do Red Bull Então ele merece chegar onde chegou Nós vamos para o intervalinho, tá? Já já nós comentamos Eu e você estamos assim Esse aqui está por dentro Está feliz Mas eu e você ficamos aqui lamentando Mais um gozinho só Faltou isso Faltou só o Basílio lá para fazer o gol Já já a gente volta Estamos de volta com o SBT Esporte Juntinho com você Gente, a Associação dos Engenheiros Arquitetos e Agrônomos da Nova Alta Paulista Está completando 40 anos E tem um recado especial para você Que de repente está aí construindo Ou reformando a sua casa O seu salão comercial É muito importante ter um profissional credenciado do CREA Isso para acompanhar a sua obra de perto Ele tem que estar registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo Além disso, você deve exigir sempre a anotação de responsabilidade técnica A-A-R-T Você tem dúvidas? Acesse o portal do CREA www.creasp.org.br Ou www.iaanap.com.br Profissional especialista é sinônimo de segurança Para a sua obra e tranquilidade para você Bom, e agora vamos falar sabe do que o Basílio e Sérgio A gente vai falar um pouquinho do Pelé, né? Que coisa Pelé foi fazer uma viagem lá para a Europa e tal E foi internado no Hospital de Paris no dia 3 de abril com infecção urinária A gente tem algumas imagens aí para você ver E depois de participar de um evento na cidade Ao lado do atacante da seleção francesa Mbappé O ídolo de 78 anos precisou receber assistência médica cirúrgica emergencial E ele ainda brincou dizendo o seguinte Que a França não tem somente grandes jogadores não Mas também ótimos médicos Ele já está de volta ao Brasil Prontinho para continuar com os seus compromissos Perguntar para o Basílio Você conheceu o Pelé? Conheci o Pelé Teve com ele? Conversou com ele? Conheci É uma ótima pessoa e você do lado dele você fica zumbrando, né? Porque o Pelé é o rei do futebol E na conquista de 2004 ele sempre estava presente na Vila Belmiro Até mesmo o Edinho, o filho dele que é nosso amigo também Mandar um abraço para ele, para a família dele E que ele melhore, né? Ah, torcer para isso, né? Pelé é fantástico Você sabe que o Dada Maravilha Teve aqui no SBT Comigo em outros programas que eu fazia E ele me contou uma história muito legal Ele disse que ele estava no Maracanã E de repente ele estava subindo o Pelé Agradecendo, assim, com aquele mundaréu de fotógrafos em cima do Pelé E o Pelé parou e falou assim Vocês estão falando que o seu rei, verdadeiro rei, é Dadá Maravilha Foi lá e abraçou o Dadá Dadá falou, rapaz, chorei que nem criança Falei, e você, rapaz Eu só dou aquela paradinha no ar, né? Porque ele fazia aqueles gols de cabeça e parava no ar É, foi muito legal essa ele contou aqui para a gente Bom, e hoje começa o primeiro mandato de Rogério Caboclo É o Caboclo que vai presidir a CBF Bom, ele é ex-diretor financeiro Ex-diretor executivo de gestão da entidade Foi eleito há um ano, em abril de 2018 Depois que Marco Polo Del Nero foi banido pela FIFA De todas as atividades relacionadas ao futebol Novo presidente tem 46 anos de idade E vai ter grandes desafios pela frente Resgatar talvez a credibilidade da confederação E melhorar o trabalho das seleções O Basílio sabe o que ele quer fazer Ele quer diminuir um pouco o calendário do futebol paulista Para dois jogos a menos, de 18 para 16 E quando for data FIFA Os campeonatos que vão estar acontecendo naquele momento Ou da Copa do Brasil, ou até do Campeonato Brasileiro Não tem rodada É uma boa? É uma boa, porque já são muitos jogos no ano E você conseguir parar Até mesmo para dar uma ênfase Para assistir os jogos Seria uma boa sim E os jogadores não teriam aquele desgaste no ano todo Serginho, acha isso também? Eu acho perfeito É assim que funciona no mundo inteiro Menos no Brasil Os jogadores do Brasil Eles têm que acompanhar não só Os campeonatos oficiais da Europa Como também os daqui Então acredito que é a medida necessária Até porque dá um tempo maior de preparação As equipes também durante essa folga Porque é o que tem muito pouco tempo ultimamente Os treinadores têm muito pouco tempo de treinamento É um desafogo para eles durante as convocações Durante as datas FIFA Ter um tempozinho maior para treinar Bom, eu vou dar só o meu recado aqui Para dizer para o Caboclo o seguinte Tomara que não seja Como é que é? O mais do mesmo O mais do mesmo Tomara que seja Mas a gente fica com um pezinho atrás E tem um desafio muito grande de uniclubes, federações Hoje em dia você vê a situação do Palmeiras, por exemplo Que está rachado com a Federação Paulista Então ele tem que ser um apaziguador nesse momento Eu acho que ele vai ter um trabalho importante nesse sentido Nas questões de transmissão de TV, entre outras Ele vai ter que ter um trabalho diferenciado aí Para tentar amenizar toda essa situação política Que vem envolvendo a CBF nos últimos anos Verdade E agora vamos para o debate E esse debate é bom Porque nós vamos para o telão aqui Para a gente dar uma horadinha Põe para a gente aí As finais do Campeonato Paulista Olha lá, Basílio São Paulo e Palmeiras Bem que podia ser Aliás, São Paulo e Corinthians Eu não sei Cuidado, Rafa Mas deve ter algum palmeirense infiltrado nisso aí Porque, olha lá Está vendo? Colocou São Paulo e Corinthians, rapaz Ele botou O cara já colocou o Palmeiras Esse é alguém que já estava pensando no Palmeiras? Hã? O Maicon? Não daria esse confronto, hein? Será que o Maicon é? É palmeirense, rapaz? Pode colocar aí Errado mesmo Eu quero só ver o seguinte Aqui ao vivo Só para saber as datas Domingo, dia 14 Morumbi, 4 da tarde E no outro domingo Corinthians e São Paulo O primeiro jogo Evidente que o São Paulo Joga em casa no Morumbi E depois sai para enfrentar o Corinthians Lá em Itaquera Então, o que você acha Desse confronto de Corinthians e São Paulo? Será que... Não vou te botar em fria, vai Mas será que você já está assim São Paulinho no dia de pequenininho? Rapaz, é... Como erramos a decisão, né? Eu achava que daria Palmeiras e Santos E aí deu tudo ao contrário Deu tudo ao contrário Mas no final desse campeonato aí Com certeza o São Paulo tem melhorado bastante, né? O próprio Wagner Mancini melhorou a equipe do São Paulo Agora chegou o novo treinador que é o Cuca Então ele permaneceu com o Wagner Mancini ali do lado Eu joguei com o Wagner O Wagner é um técnico muito inteligente Conseguiu trazer alguns jogadores da base Fez jogar O Corinthians é aquilo, né? O Fábio Carini Tem uma defensiva muito boa E é difícil fazer gol no Corinthians Então, assim, vai ser um jogo muito bom Eu acho que o primeiro jogo vai dizer o que vai acontecer Eu acho que quem ganhar a primeira partida aí Pode ser que leve o título Você tem um palpite assim? De repente, você... Não, esses dois clubes você não jogou Você jogou no Palmeiras e no Santos Mas tem algum palpite pra esse ano? Você acha que quem poderia vencer? Quem poderia levar? Olha, eu acho que o São Paulo já está há muito mais tempo sem ganhar o título Eu acho que o foco deles nesse campeonato é muito grande Não que o Corinthians não tenha um foco grande Até porque o Caribe pode ir pro seu tri-campeonato paulista Então vai ser um jogo difícil Mas é difícil frisar agora quem pode ser campeão Até porque são duas equipes que, teoricamente, não chegariam à final Por algumas pessoas E hoje são as duas equipes que estão ali pra disputar a final Eu creio que quem ganhar a primeira partida tem grande chance de ganhar o título Tá E deixa eu pegar primeiro a opinião aqui do Serginho As duas equipes de melhor campanha acabaram ficando no caminho, né, Hernandes? Na semifinal, Palmeiras e Santos É um jogo complicado Mas depois das declarações do Carilli ontem Depois desse massacre que foi o jogo do Santos de ontem Eu acho que o Carilli vai tentar melhorar um pouco Alguma situação Ser um pouco mais audacioso Mais audacioso, mais objetivo, mais concentrado Ter uma atitude diferente Se não tiver uma atitude diferente contra o São Paulo Contra essa meninada que corre muito A tendência é que o São Paulo consiga, no primeiro jogo, como o Basílio bem disse Fazer uma boa diferença e levar o jogo pra final Mas tem uma questão aí O São Paulo entra pressionado, né, Basílio? Porque há muito tempo não ganha um campeonato paulista É, faz 15 anos, né? 2005, a última vez É, acho que é 15 anos que o São Paulo não ganha É muito tempo, né? É muito tempo É uma pressão a mais pra esses meninos, inclusive É verdade Agora quero ouvir você que jogou no Palmeiras e jogou no Santos Primeiro, o Palmeiras Uma decepção, o Palmeiras, nesse campeonato paulista Não, dava pra chegar um pouco mais, né? É, o Palmeiras também tá disputando a Libertadores também E eu creio que depois entra numa fase, se não for campeão da Libertadores Numa fase de Copa do Brasil E o Palmeiras é a equipe que mais contratou Então, assim, é lógico que fica uma decepção É um fato de ter saído também nos pênaltis, né? E eu creio que Que pra eles, com certeza, é uma decepção Pelo fato do investimento que teve, né? Já o Santos é diferente Você vê que é uma equipe que não se contratou muito Teve alguns jogadores que estavam ali na base Teve outros que chegaram no clube sem o nome E chegou um treinador que tem uma metodologia de trabalho muito boa Que os atletas entenderam isso e colocaram em prática Por isso que o Santos é um time grande que joga mais bonito em termos de vitória Falta o centroavante, né, Vazílio? Falta, falta o centroavante Realmente não temos o centroavante pra fazer os gols, né? E hoje são poucos centroavantes de área que existem no futebol brasileiro Parece que está em extinção, né? Precisamos buscar até mesmo pra você servir a seleção brasileira Verdade, você tem toda a razão Agora vamos ver o que o pessoal de casa está vendo? Vamos lá pro SBT Zap aqui do SBT Sports Vamos lá, final já foi Luiz Henrique, é de Birigui Boa tarde, Carlos Hernandes Torço pro Timão, mas o Santos jogou demais E se não fosse o Cássio, o Peixe tinha ganhado o jogo Tá certo ele, né? Tá certo Certinho, certinho É isso mesmo, Luiz Henrique Se não fosse o Cássio, cara Hoje a gente estava aqui, eu e o Basílio, com a cabeça do Peixe Vamos lá, Rafael Fonseca de Birigui Ótimo programa A Corinthians passou, não dá nada Meu tricolor vai ganhar os dois jogos Serginho, vamos apostar uma cesta básica pra ser doada em qualquer instituição de caridade? Vambora Tá fechado? Tá apostado Aposta? Tá apostado Confio no Corinthians Tá apostado Aí, o Sérgio confia no Corinthians E o Rafael tá falando que ele confia no time do tricolor Tá falando que vai ganhar os dois jogos Vai ser de lavada, assim Não duvido muito que aconteça isso Não vai ficar assustado, não Rogério Ricardo Moreira de Catandu Alô, Rogério Chupa a sardinha Vai, Timão Aí, Rogério Aí, esse é Corinthians Nos bons Corinthians é assim, gosta de ganhar, né? Mas nessa raça, assim, nessa vontade toda O Rogério, quem? Lucas Sossai Arassatou Ô, meu amigo Lucas Olha só O time do Corinthians parecia o Rock Balboa Apanhou, apanhou Mas no final, respirando por aparelhos Conseguiu a vitória Abraços Aliás, segura o Lucas aí Lucas, você foi muito bem É isso mesmo, né? Rock Balboa Levava soco Levava soco A luta toda e no final ganhava E no final ganhava, né? Apanhou, apanhou Mas no final, tava respirando por aparelhos Conseguiu a vitória Boa, Lucas Matou a pau Dez Quem mais? Adriano Denúncio Estamos ligados no hashtag SBT Esporte Basílio, nosso grande Andrade Andradinense Tem até uma foto dele Vai lá Manda um abraço pro Adriano Manda um abraço pro Adriano aí, Basílio Um abraço, Adriano Aí, lá da tua terra, tá vendo? Da tua terra, Andradinho Coisa boa de Andradinho Aliás, mostramos o seu centro de treinamento Aqui no nosso programa Aqui no SBT Perdão, no Bem na Hora Rapaz, que coisa linda, hein? Legal Parabéns, Basílio Parabéns Deixa eu ver se tem mais Tem mais? Quer mais? Carol, presidente prudente Meu filho Davi é corintiano Mas não gostou do jeito que o Corinthians jogou Ainda bem que foi classificado O que vocês acham que vai dar na final É, nós praticamente Olha a foto do filho dela Ele é corintiano Nós só falamos aqui, né? Você disse Ficamos aí bem divididos Bem divididos Bem divididos, né? Eu acho que Vamos ter que esperar o primeiro jogo Pra saber Meu primeiro jogo disso tudo É Porque não dá pra gente ter assim uma definição, né? É difícil O Corinthians vai reagir, né? Não dá nem pra saber o que é Um pouquinho a mais do que o outro Eu acho que não dá, não A gente tem que esperar O que mais? Uma vez tem mais gente participando do programa Que eu gosto muito Fernando Moreira Ele é de Oswaldo Cruz Na Alta Paulista Estou ligadão no SBT Esporte Que pena que não deu pro Santos Jogou muito mais Eu tô vendo tudo isso Muito obrigado, hein? Pra galera toda Basílio, eu tô vendo tudo isso Ah, é? A foto dele assim Ué, ele com o Rei Pelé? Assistindo o SBT Esporte Ah, tirou na TV assistindo a gente Opa, eu pensei que era com o Rei Pelé Agora que eu vi que não era ele, né? Mas esse é o Mbappé Mbappé Esse é bom, hein? Muito bom A ver, mano Isso joga muito Não joga igual a Pelé Pelé jogava mais Muito mais Mas que o cara é bom É bom Mas eu tava dizendo isso aqui o seguinte, né? A gente vê que Mesmo com a derrota do Santos Todo mundo percebeu que o time jogou bem Né? Jogou bem E satisfeito, né? É lógico que com aquela mágoa, né? Mas até mesmo o Corinthians Dizendo que ganhou, classificou Mas que o Santos merecia ter vencido É porque o futebol do Santos foi mais bonito, né? Foi mais bonito Foi mais jogado Buscou, né? Todo instante a vitória A vitória Isso fez a diferença Olha, a gente falou da sua escolinha E você deixou umas camisas pra serem sorteadas aqui Olha, deixa eu mostrar aqui na 2 Dá pra mostrar aqui o autógrafo do Basílio Tá autografado pelo Basílio Tá aqui E você pode ganhar essa linda camiseta E você deve estar perguntando Mas como é que eu faço, Hernandes? Mande uma foto sua E a foto que a gente entender a mais Já estão chegando? Olha que bacana O Rafa tá dizendo que já estão chegando algumas aqui Aquela foto mais criativa Com a camisa do seu clube do interior No Vale Santos, São Paulo, Palmeiras e Corinthians Tá bom? Só clubes do interior Aí nós vamos fazer o sorteio Vai ser amanhã, né, Rafa? Amanhã a gente já entrega essa Aliás, amanhã é quinta Na sexta-feira A gente vai sortear Essa linda camisa O Basílio Eu quero te agradecer muito Como é que nós temos de tempo aqui? Deixa eu consultar aqui Tá tudo certo Ah, que pena Já terminou o tempo Você viu como é que passa rápido isso aqui? Jogo de... Programa é bom Futebol Quando você tá lá dentro Passa rápido assim? Programa é bom E bons jogos Passa rápido Passa rápido Agora quando você tá perdendo Dá uma raiva, né? Não, aí... Você já pensou você perdendo Igual o Brasil de 7x1 E o juiz não apita o final do jogo Você querendo que acaba logo? Eu sei Mas coisa boa Programa é bom E jogo é... É passa rápido É passa rápido Passa rápido Primeiro quero te agradecer Você é uma figuraça Você é um cara maravilhoso A gente sabe que você tem... O SBT está sempre à sua disposição aqui Você sabe disso E toda vez que você puder vir Pra gente é um prazer Eu agradeço Muito obrigado Serginho, muito obrigado também Valeu, até a próxima Legal, até a próxima Então vamos levantar aqui pra falar Tchau pra rapaziada que tá em casa Muito obrigado Olha só Basílio Grande craque Deu muitas alegrias aí Com o nosso peixe, viu? E o Sérgio Girovitar É nosso comentarista Obrigado a você aí de casa O SBT e você está chegando Com a mira virizola A gente se vê amanhã No SBT Esporte Até lá Vambora, gente Coco E você é um cara que vai morrer E você está ficando Se você está ficando Pra gente Com a mira virizola E eu posso ter 1 bar idos